Oi gente! Comecei a tirar aqui as roupas de cama, pra trocar a roupa de cama nossa e a de jujuba e bread. E aí fiquei olhando aqui pro quarto da opinião que eu pedi pra vocês em outro vídeo e eu resolvi fazer isso agora. Já que eu vou trocar a roupa de cama e vai fazer bagunça aqui, aí vamos fazer isso pra ver como é que vai ficar bonito. Então primeiro roda aí nossa vinheta. Roupa de quilão. A primeira etapa vai ser tirar essas coisas de luz aqui, vou aproveitar e vou dar uma lavada, tirar isso, tirar esse quadrinho que eu botei ali, tirar aquele quadro de lá. E aqui ó, a pessoa que tem rinite dorme com o rolo de papel higiênico do lado. E aqui eu fiz uma extensão, ó, que vem de lá, pra na hora que eu tô deitada aqui carregar meu celular. Mas aí eu vou prender ele aqui pra ficar bonitinho e não ficar esse negócio espalhafatoso. Aqui que eu botei isso, eu vou tirar, porque eu tô fazendo bagunça nesses negocinhos e fica feio. Então eu vou usar eles encostados aqui, aqui embaixo, e vou deixar só esses dois. E aí, isso aqui eu colo com fita adesiva, mas não tá dando certo. Ela vai com o tempo soltando. Então eu vou deixar só esses dois, porque eu posso botar parafuso. E vou botar aqui um quadrinho que eu comprei. Então, vamos começar a tirar tudo primeiro. Ah, uma coisa que eu vou mostrar pra vocês. Tá vendo esses negocinhos pretos? Gente, um pijama que a gente comprou, que ele tem uma lãzinha por baixo, que ele solta esses negocinhos pretos e empistia tudo. Meu Deus! Olha o quadrinho que eu comprei, que eu vou botar ali uma mandalinha. Nem deu pra ver direito. Então, bora lá. Primeira etapa, tirar tudo. E depois, segunda etapa, forrar. Que eu guardo nessas coisas que eu preciso que fiquem pertinho de mim. Então, eu guardo meu japa-mala. Esse japa-mala aqui é o que eu mais gosto de todos. Eu tenho vários, mas é o que eu mais gosto é esse. Meu fone de ouvido. Aqui uma pedra que eu ganhei da loja Laura Loh. Uma pedra boa, de boas energias. Eu não lembro mais o nome, mas eu gosto de deixar ela aqui perto de onde eu durmo. Aqui meu Kindle. Nunca mais li nada, mas preciso voltar a ler. Aqui um suportezinho de celular, que às vezes eu boto na minha barriga pra ficar fácil de segurar. E os carregadores. Aqui tem um, tá faltando o outro. Não. Vamos botar isso arrumado, Margarete. Eu tô querendo fazer um suportezinho pra meu japa-mala, pra ele ficar mais bonito. Acho que eu vou botar um suporte aqui e vou deixar ele pendurado. A questão é que pipoca vem pendurado. E já viu, né? Aqui é a dona farmácia. Aqui é uma pulseirinha que quebrou que eu vou consertar. Então, aqui são os remédios que eu uso. Pro nariz. Isso aqui é de bread. Aqui é de garganta, spray. Aqui é um som vazio, vazio. Aqui é remédio pro meu olho que coça muito. Aqui coleiro também. Isso aqui é óleo essencial de hortelã. Aqui é o remédio que eu uso todo dia no nariz de tratamento, nasonex. E meu creme indúvia. Isso aqui precisa ficar perto de mim. Então, eu vou deixar eles aqui, ó. Vai ficar isso aqui preso. E vou deixar eles assim soltos. Porque, o que que tá acontecendo? Eles fixam aqui, eles tão sujando muito e fica ruim pra limpar. E vou pendurar só esses, que esses posso pendurar com parafuso. Parafuso. Pronto. E aqui dá até pra botar meu rolinho de papel higiênico. Gente velha, vocês sabem. Que é cheio de mania, né? Tem que ter um papelzinho higiênico pra no dia que eu tô de alergia. Então, pelo menos aqui a guia óleo já tá arrumado. Vou só enrolar isso aqui e colocar. Vou definir um lugar pra meu... Pra meu japamala. E... O papel já tá aqui. Mas primeiro eu tenho que tirar tudo ainda. Eu quando compro essas coisas, gente, nem sei como é que eu meço e dá certinho. A única coisa que vai sobrar é esse pedaço aqui, ó. Aqui vai ser daquele lado ali. Esses dois daquele lado ali. Já tirei todas as coisas. E agora vamos começar a etapa de pregar. Vou começar por esse lado. Muita gente fica me perguntando. Ah, Margarete, parece tão fácil. É, gente. É fácil. Agora vou explicar uma coisa importante pra vocês. Se você compra papel contact, o papel contact ele é fininho. É mais difícil de trabalhar. Esse vinil aqui, ele é um vinil bem grosso. Ó. Eu vou mostrar pra vocês. Ele é bem grossinho. Então, ele é muito fácil de trabalhar. Tá? Então, se você quer aprender, eu sugiro você comprar primeiro desse vinil. Porque você vai ter mais facilidade. Olha o que é que eu faço. Filma aqui, filhão. Eu pego essa primeira parte aqui, ó. Aí eu tiro o papel. Porque aqui é onde eu vou dar início, tá? Então, então, ó. Eu venho. Eu sempre faço com margens de sobra, tá? Eu não vou revestir aquela parte ali. Eu vou revestir só a parte do meio. Então, eu venho aqui. Coloco com sobra pra cima, ó. E prendo. Prendi aqui, tá? Como eu cortei grande, porque o dilé é maior, aqui vai ter uma sobra. Então, eu vou cortar logo o excesso. Eu vou cortar essa ponta aqui pra ficar mais fácil de trabalhar. Então, eu vou cortar este lado. E, além de vocês, tem uma menininha aqui querendo aprender, ó. Tem uma menininha aqui querendo aprender como é que bota papel na parede. Né, brincas? Né, bebê? Bora. Aí, outra coisa muito importante é ter uma espátula assim. Tem umas espátulas transparentezinhas de silicone, que essa parte dela aqui, ela é muito fina. Então, às vezes, ela pode estragar o papel. Eu gosto desse estilo aqui, que ela tem uma bordinha mais arredondada. Você pode usar também, sabe o quê? É pedaço de sandália vaiana pra fazer isso. Aí, eu venho, ó, marco toda a parte de cima, tá vendo? E vou puxando o papel. Levanta um pouquinho essa parte pra ele ver o papel de dentro. É, vou puxando esse papel e eu sempre venho, ó, do meio pra cá. Do meio pra lá. Do meio pras extremidades. É, puxo mais um pouco do meio pra cá, do meio pra lá. Teve gente até que falou que não gosta desse barulhinho da espátula, mas não tem jeito, ó. Aí, depois que eu faço isso, aqui eu já vou tirar todo, ó, do meio, vou pra lá pra tirar todas as bolhas de ar e vou pra cá pra tirar todas as bolhas de ar. E aí... E aí, ó, você tem que marcar o final. Eu uso a bordinha pra marcar. E aqui também, ó. Marcar bem pra você saber o lugar onde você vai cortar, ó. Então, eu faço tudo isso. Depois que eu faço isso, eu olho se não tem uma bolhinha. Quando você passa a espátula, você sente se tem bolha. Aí, você vem com o estilete. Essa parte do estilete, quando você faz essa marcação aqui direitinho, ó. Tá vendo? Essa parte do estilete é fácil, porque você vem, pressiona pra borda. Estilete aqui. Ó. E aí, você vai fazendo os cantinhos. É só fazer com bem cuidado que fica certinho. E devagar pra não dar uma escapulida como eu dei agora. Pronto. Aí, vem aqui e faz a mesma coisa, ó. Tá me fumando aqui, não? Claro. Aqui, ó. Aqui ele tem um van, então ele fica bem fácil, porque o coio já... Ó. Tá vendo? Aí, vamos lá pro outro lado. Faço bem o cantinho. Venho de lá pra cá. Pra poder... Pra poder encontrar. E agora, a gente vai fazer essa parte aqui. Ó. Aí, eu venho aqui no vão. Ah, Margarete, você fazendo parece tão fácil, mas é, gente, tá? Quando você fizer a primeira vez, você talvez tenha um pouquinho de dificuldade. Mas depois, com o tempo, ó. E agora, a última parte, que é essa aqui de baixo. Então, eu fiz agora em detalhes, porque teve muita gente com dúvida. E agora, eu vou fazer a outra parte, pra saber se não ficou nenhuma bolha. Aperco as beiradinhas, que foi onde eu cortei por último. E pronto. Viu? Não é difícil. E agora, eu vou fazer a outra parte e já mostro pra vocês com tudo pronto. Cansei pra colocar esse lado. Quis colocar sem emenda. Então, suei frio aqui. Coloquei esse lado. O outro que eu já tinha colocado. E este. Agora, pendurei a cortina. Agora é hora de recolocar as coisas no lugar. E aqui, eles me deu uma tarefa, que é... Colocar uma coisinha pra ele, aqui por aqui, pra ele botar a água dele. Então, eu acho que eu vou botar um ganchinho aqui, pra ele pendurar a água dele bem aqui. Vou ver como é que eu vou fazer. O tempo lá fora. E suei tanto que tive que ligar o ar-condicionado. E olha, o caos que fica pra fazer uma besteirinha. Acho que foi mais fácil do que pensei. Quer beber água? Tira. Quer pendurar? Coloca. Pronto. Já achei o lugar pra colocar a água dele. Vou virar o lado, só pra ficar mais bonitinho. Pronto. A aguinha, já achei o lugar. Só fiz tirar isso, ó. E pronto. Bora lá agora fazer a decoração, que é a melhor parte. Terminei tudo. Aqui é o lado de Aquiles. Botei os ganchinhos, botei as tampinhas. E agora, eu estou aqui de pernas pro ar, pra arrumar o quarto. Olha, gente, como ficou bem uniforme, ó. Vou... Ó, ficou bem bacana. Tirando aquelas roupas de Aquiles. Lá vem ele. Curia, o que é que eu tô falando? Peraí, amor. Você come nhoque com arroz, não, né? Não. Só nhoque. E aí, vou arrumar o quarto. Que eu tô descansando, né? Primeiro. Porque ninguém é de ferro. E aí, vou arrumar o quarto e vou mostrar pra vocês. Ficou maravilhoso. Adorei o resultado. E agora, vamos ver o resultado, como ficou. Caminha arrumada. Olha, as coisinhas que eu coloquei ali no canto nem aparecem, porque os travesseiros cobrem. Aí, ficou assim, desse lado. Ficou bem bacana aqui o lado de Aquiles também, com porta-garrafa improvisado. Botei uma coxa nova. Aí, do lado de cá, que vocês já viram. E do lado de lá. Ficou bem bacana. Gostei muito do resultado. Ó. Mais claro. Amei. Muito obrigada a todo mundo que deu palpite de colocar aqui nas laterais. Realmente, ficou muito, muito mais bonito. E eu não forrei os cantinhos pra fazer a composição junto com o espelho, né? Dá a impressão de uma moldura. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e do resultado do quarto. E pronto. A próxima etapa é a área dos beliches. Que eu ainda tô achando também muito escura. E quero também. Mas só que eu não quero fazer igual o quarto. Então, eu vou estudar. Vai levar algumas semanas pra eu decidir o que é que eu vou fazer. Né? E é isso, gente. Um beijo pra vocês. Tchau. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Amém.